Os jogadores, a entry é da equipa dos offset, a treina é rápida, mais uma entry. É agora Pizzito que vai resolvendo, bem posicionado, garanta que o Shizzle também. 10 segundos, 10 segundos para plantar. E vai o plato para cima dele. Vai conseguir. Consegue da placa. Ganhou. Ganhou por tempo o plato da placa. Já está resolvido. Vinha Nossa Senhora Homem, o que ele fez? Que ronda a cara do Shizzle diz tudo. Como é que é possível? O salvamento acaba por cair para Muto. 1 para 3 agora, Muto sozinho, Mucha. É o minuto do fim, bomba dropada ali. Bomba dropada no meio da praça. Sim, a ronda já está praticamente ganha. Eles sabem da localização do último jogador, sabem que está ali dentro do Squeak e tenta fechar a porta para ganhar ainda mais tempo. E deixar também que os outros jogadores da equipa vão tentando ali afunilar já o Muto, que é o último jogador. Obviamente que ele vai tentar criar aqui 3 situações de 1 on 1. no primeiro já, segundo. Minha Nossa Senhora, o segundo também a cair. E agora, já sabe onde é que se encontra a EMP. Os jogadores vão ter de se encontrar. Olha ali o duelo, vai dando a trefezinho. Já mais umas balas ali a saírem para o lado. E Minha Nossa Senhora, o que faz aqui o Muto? É mesmo? Sua movimentação sempre no jogador desoffset, mas não o suficiente para conseguir a EMP. E agora sim, trabalho de exclusividade, joga muito bem o Riz. Triple kill para ele. É porque o povo que não vai buscar o quarto. Que grande ronda do Muto. O Muto está ali encostado. Quatro kill para ele. Que grande ronda do Riz. Vamos ter um igual. Zé Lindo sozinho. 1 para 4. Riz no ice. Ele levanta o público aqui. Muito bem. Grande ronda do Riz. Grande ronda do Riz. O Inferno Overpassa em cima do minimapa. A ideia não é nossa. A ideia vem de uma organização internacional. Que foi a primeira a colocar os mapas em cima. Os mapas, portanto, deste confronto. Sim, os confronto. Em cima do minimapa. Sabes qual é que é? É a Blast. Não me digas. É verdade. Siga lá, Fox na entrada. Olha a bola que o Fox manda aqui. Objective encostado às costas. Já está a trabalhar. Já está a trabalhar. Já está. Pega do calhão. Brinca muito bem. E agora o Riz. A sair por cima. Mas Riz sai por cima. Deixa Pizzito muito batido. E fecha aqui no Prefire muito bem. Ah, e tu falavas. Não te esqueças. A ronda estava completamente giants. Diga-se de passagem. Estava dominada. 5 para 4. Zelinho no chão. Exato. Fazes entry no Lerker. Olha ali o Objective. Já viu um jogador a saltar. Olha aquele buço de maroto. Eles gostam de fazer isto no início da ronda. Já está. Grande pau. Da base. Reação do público. Reação do público. Fantástico. Muito bem. Mas tu ias dizendo há pouco que o 8-7 era um excelente resultado. E é mesmo o primeiro. Repito, pessoal. Acho que a imagem disto tudo, ok? É um momento histórico para nós. Mais disto irá acontecer, obviamente. É um obrigado a todos. E aqui a culminar com o porta-estandarte português. Manda isso, pá. Manda isso, homem. Está feito, mano. Olha, muitos parabéns, mano. Sempre a partir pedra, não é? Sempre a partir pedra nos últimos 15 anos. Atenção psicológica em cima destes jogadores. E olha o que o kill fez. E olha o Zélin. Muito perigoso. Leva agora o segundo. Bala ao terceiro, Zélin. Um para um contra o Mute. Deixa ali a smoke. Falha muito a bala ao Mute. E o Mute vai cair. O Zélin vai meter o clutch. Procura na smoke. Ganha o kill, Mute. E eu não sei se ele tem tempo. Tem tempo, tem tempo. Tem tempo, tem tempo. Começando aqui então pelo Carvan. Carvan, fizeste então o primeiro jogo de hoje. Curiosamente as duas equipas perderam por 16-10. Fala-me-nos um pouco de como é que foi a vossa conversa depois dessa derrota, Carvan. Pá. A gente fez merda. É cagar nisso. Fechar os olhos. Próximo jogo é outro jogo. Em Famalicão perdemos o primeiro jogo contra o Osasco também. Chegámos à final do torneio. E por isso, pá, muitas APA queimem para a Losers Bracket agora. Pois bem, Mute agora... Praticamente acaba o jogo. Vamos lá ver. Kill Dream aqui de smoke na mão para tentar contrariar. Que é certo que já estão aqui só 3. E explota no B. Explota no B. Kilo no primeiro. Cai a flash. KILDRIME! Destrói-se uma equipa. Quatro Kilo no Kilo. E vai o Ace. Não dá, não dá, não dá. O segundo contacto e agora o patrônio. Os offset vieram para jogar. O Just está em forma. O pessoal está a matar. Mas aquilo encaixa é claramente offset, na minha opinião. Sim, e ainda assim, ainda assim, a equipa do GTZ consegue equilibrar o Júlio. Ali aquela Molotov muito bem. Cheezle segura o ângulo. Fica aqui no 1 para 1. Vai acreditar. Vamos ver quem é que vai acertar aqui as balas. Vai-se dançando. Olha o Cheezle. Leva aqui alguma vantagem. E consegue mesmo puxar a ronda. 10-5, Zorlac. 10-5. Tirosa para o lado do Pizzit. Cá para fora é que estava boa, mas lá para dentro parecia que estava correta. E o Pizzit não consegue ver o que nós conseguimos ver. Opta por puxar. Ei, me vai. E puxando aqui por Fox. Porque, na verdade, é o abono de família. Ele olhou para o lado. Ele teve que se meter a mochila. E vemos a nossa imagem. O Fox olhar para o lado e ainda bem que não o ouvimos porque isto não é para maiores 18. Pois é. Porque é de apertar. Há aqui coisas que não... Contra 4 jogadores. Daba lá a WP7 para fazer o retake. Vai ali o Molotov. Há Tiagovski. E agora 30 segundos de bomba. Vai o Fox. Tem pressão nas costas. Fox está muito apertado. Já que é o primeiro. Isso. Vai cair. Fox tem que mandar tiro nas costas. Vamos ver se ele consegue. Vai ser cercado. Ikaigui. Está a ter uma performance muito, muito boa. Mercedora de MVP. E não é fácil. Não é fácil. Num mapa como das dois. Famosamente conhecido por um dos mapas do Fox. Entrando na zona do Bolsa. Tem entrada por parte do outro. Olha o Cunha agora. Mais uma vez. Aí está ele sempre forte do Pizzit a fazer a diferença. Leva 3 para levar a 4ª. Cunha já está com o gatilho quente. Olha mais uma. Olha o ex de Cunha. Há procura do último kill. Ele tentou. Mas Romain agrava por um lado para Jalim. 5 para 5. Então exclusividade. Rize na 1ª. Jalim a 2ª. Mas Just a virar a ronda. Zéli também. Just. Muito bem o Just. Triple. Just o Just. Grande ronda do Just. 4 kills para ele. Muito, muito forte o Just está a ajudar. Muito barulho por parte da equipa do Esquica. Acaba por ser Renato que leva à melhor. Tentava novamente tirar informação. Tendo em conta que já tinha a mola já tinha deixado de funcionar. Ele também procurava com a sua MP9 ali um ângulo que lhe fosse favorável. Acabei por cair. Rotação. Para a equipa do Esquica. Tentavam ir para o bom site de cima. Mas rápido. É jogar com o tempo. E agora pressão. Mute. 1 para 2. Do 1 para 2 contra Sleeks. E contra Just. Vai à proposta do primeiro. Está ali. Cicada no Mute. Senta aí Just. E agora? É o capitão. Mas o Mute não sabe dele. O Mute não sabe dele. Vamos ter que esperar para ver. Cicada no Mute. Que jogada impressionante. Se não há. O Offset estava completamente desbalanceado. E depois os Offset conseguiram dar uma excelente resposta. Equilibrando bastante a partida. Vamos ver se é isso que acontece para a equipa dos GTZ Mute. A defender não se apresentaram da melhor maneira. Mas agora a atacar podem ganhar aqui um novo anime. E ainda são porque o ABR mete ali uma boa bala. Mas o Mute responde com duas balas. Dois Eds. Duas rapidamente. Olhou Mute para mais uma. Riz agora com outra. Sobra Reki na zona do meio B. Mas a bomba está dropada no A. 30 segundos do fim. É um badrez difícil. Tem que ser o menino Reki. Ele que é um dos jogadores mais jovens desta equipa. Para tentar surpreender. Não dá. 15-1. E agora Mucha. Aproveito que o Jainz tomou uma ronda desta maneira. A probabilidade de Sofest aumenta brutalmente. Sim. E foi a primeira ronda que a equipa dos GTZ foi defender diretamente as outras escadas. Apesar disso, se criou para o bombo 7B. Já entrou num 3 para 4. Agora a equipa dos Jainz a tentar fazer aqui este planta. A bomba vai ser então plantada na zona da default. Reki que vai no buraco. Tenta fazer a diferença. Os quatro jogadores da equipa dos GTZ jogarem em conjunto. Sai-se Mute para a zona do túnel. Molotov também pronto para o bombsite B. Teremos de pós-plante. Mucha dois no bombsite e um no túnel. A tentar aqui. Sim, ali o jogador do túnel julgou que é Rize. Vai ter ali 3 adversários pela frente. O primeiro já está. E agora tenta abrir para o segundo. Acaba por cair. Sabe, já sabem do posicionamento. Dois jogadores a fazer retake pelo túnel. O primeiro já caiu para Fox. A vista também é o segundo. Toma lá uma. E agora o último jogador. Reki já está muito batido. 4 de vida. Vai tentar dar save. Mas eles vão imediatamente atrás dele. Fox acaba por ter ali alguma sorte. O Reki falha aquela bala. E depois finaliza o último jogador. É mal-seado por parte da equipa dos GTZ. Os dois jogadores do túnel mostram-se um de cada vez. Exato. Na iminência de puxar a rampa pequena. Vejam só o posicionamento do Zelling. Portanto, está ali protegido por uma smoke para já. Mas a equipa dos offset está aqui num 4 para 4. Que não é nada vantajoso para si. E pode levar aqui um reset económico muito, muito bruto. Vamos ver. Vamos ver porque prepara-se algum spam. Para o lado do bombsite do B. Por parte da equipa dos Kik. Vão tentar entrar. Mas segura. Muito bem. Olha o Z. Vamos já direto aos nossos casters. Casters que isto não para. Chester e Zorlac. Como é que isto está aí no palco? Como é que isto está? Foi uma loucura, não é? Uma pessoa para ir daqui lá para fora. Ver o Jamie Drake a fazer rater. Foi uma pessoa só para lá chegar. Foi ou com licença. E depois para voltar de lá foi mais fácil. Porque o pessoal já estava todo a fugir. Era só azeite no ar. E o azeite é caro. Mas foi ordinário. Foi espetacular. Seja como for. Portanto, isto para o pessoal que está aí em casa. Pensem nisto, ok? Deviam ter vindo. Isto cá. Olha ali, um Twitter. Um tweetzinho do Sli. É Sli. O mútuo é sem dúvida o meu sex symbol. Completamente compreensível. Cada um com os seus gostos. Mas totalmente compreensível. E é o sotaque. É a maneira de falar. Por aí está bem. Faz parte dos sex symbols. A maneira de colocar a voz para todo o sentido. Um chegou mesmo inclusivamente a aparecer. Gostou-lhes a ronda. E agora temos um fuleco por parte dos Giants. Quatro jogadores da manhã. A Molotov e a GA. Agora ele ia atrapalhar bastante. Mas não vai dar dano nenhum. Portanto, praticamente toda a gente está a passar pelo Molotov. Antes que ele queime. Mas o Karban leva mais três. E a verdade é que ele vai formando. Vai dando aquela atenção. Porque o Karban aqui murcha. E já falámos disto. São fules que... Ok. Se calhar o impacto técnico, digamos assim. Sim, não é um mau resultado. Mas não é um resultado para todas as equipas. Prontos. É um resultado que ainda dá margem de erro. Vamos ver daqui a faixa falhar. Mas o suficiente para o triple do Plat. Está muito forte. E sai de lá sem. E sai de lá sem. X ele aqui com alguma dificuldade a virar o visito. E Plat mais uma está endiabrado. Quatro quilos sem DHP. Para lá claramente que a equipa dos Kiko vai. E já passou aqui a smoke. Atenção. Olha o rato. Vai aqui acreditar. Vai para cima. Vai limpando aqui as primeiras. Preocupado. O quadro se pama muito. Mas leva aqui dois jogadores. Trabalha agora. O Dreamer. Ele tem a capacidade. Olha o boot. Vai nas costas. E a ronda aqui a ser resolvida. Por boot. E kill Dreamer. Kill Dreamer importantíssimo. Muito importante. A equipa já tinha a certeza que havia um jogador no quadro. E estava Molotov a cair para lá. Aqueles jogadores no quadro está à beira de cair de borla. Se o kill não leva os dois e ganha tempo para o Muto poder fazer o segundo contacto. Estava o caldo. E em torno que levava ali um segundo. Mas agora das costas. A P2.000. Desligue-se mais uma vez. Se há pouco deu aquele eco. Agora dá mais uma kill. Um para de um agora. E a ronda com a bomba dropada. E aí tem a bomba dropada. Não tem spam. Portanto. Vai ter de ser na bala. Vai ter de picar. Está ali a bomba completamente no meio da praça. E acaba por morrer. E aqui Zélin. Lá está. Teve ali um bocadinho apagado dentro do jogo. Exato. E também do... E agora Zélin. Um para cinco. E eu acho que o vencedor. Já está decidido o Roman a fechar. Muitos parabéns a ambas as equipas. Magnífica final. Magnífica liga que fizeram. Muito bom. Obviamente aqui os Giants a serem postos em xeque. E há prova. Perderam um mapa contra o V7. Perderam um mapa contra o Kik. E um mapa contra a GTZ. Acabaram por perder. Sem terem perdido o único mapa. Foi muito bem. Vamos então para o palco. Exatamente. Que temos as estrelas. Nós pessoal. Despedimos. Até uma próxima. Até à próxima. Parece que sim. Temos então aqui já os nossos grandes vencedores. Aqui da Vortan Master League Portugal. Baiazos. Vamos então aqui chamar a equipa dos Vodafone Giants. A taça é vossa. Passo também a chamar aqui ao palco. Ruben Pardal. Responsável de Gaming da Vortan. Para oferecer o título de MVP. Ao Fox. You're the best and all of you. Sou the best and all of you. I'm the best. I'm the best. You're the best. All in all, it's a good life. I got what I want. I can't complain. I can't complain. I'm living the good life. A toss to you now. It's all champagne